Violência, trânsito caótico, grandes distâncias, precariedade em serviços coletivos. Esses são alguns dos problemas que fazem com que muitos brasileiros deixem os grandes centros. E o que essas pessoas buscam nas cidades do interior? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E essa qualidade de vida pode vir acompanhada também de bem-estar e tranquilidade. Por isso, o terapeuta resolveu abandonar São Paulo. A rotina estava pesada demais para quem queria viver em paz. Em São Paulo eu perdia muito tempo com o trânsito, ar ruim. A cidade não promove mais o encontro entre os amigos. Então, eu tinha amigos que demoravam até oito, nove meses para conseguir vê-los. Marcar alguma coisa em São Paulo para sair com os amigos está impossível. Até aquela pessoa chegar, o ponto de encontro já foi uma hora e a gente já está cansado, já não quer mais fazer nada. Então, muitos pontos contaram para a minha vinda para o interior. Mas, principalmente, a busca de melhor qualidade de vida. Fabrício deixou Brasília. A vida na capital brasileira não era a que ele queria para criar a filha. Brasília está insuportável de viver e eu tenho uma menininha nova, né? A gente tinha qualidade de brincar com ela, de poder ficar com ela. E aqui não, aqui tem qualidade de vida. A gente pode brincar, tem tempo de fazer as coisas que eu gosto de fazer, jogar futebol, treinar jiu-jitsu. E lá não tinha esse tempo de fazer isso, era correria total, né? Então, por isso que a gente decidiu vir para cá. Há um ano, Raimundo trocou a cidade maravilhosa por Patos de Minas. Ele e a esposa aposentaram e queriam recomeçar em um local mais sossegado. Fiquei sossegado de vir aqui, tocar os comecinhos aqui, do jeito que você está vendo. É uma casa humilde, mas recebemos as pessoas com coração. Apesar da violência não ser exclusiva nas cidades grandes, aqui é bem menor. Eu esperava, sinceramente, que Patos fosse uma cidade mais segura. Mas ainda é mais seguro viver em Patos do que viver em São Paulo. Tudo bem que o trânsito de Patos de Minas não é tão organizado. Mas, segundo Fabrício, nem se compara ao de Brasília, que é caótico fora a distância. O trânsito lá é exportável, né? O trânsito lá, você, para rodar 30 quilômetros, você demora uma hora e meia. O pessoal reclama aqui de Patos, falando que o trânsito está ruim, que é tudo longe. Mas lá em Brasília, você vai para um barzinho bom, você roda 60, 70 quilômetros, mas tudo dentro da cidade. E aqui não, aqui é tudo pertinho. O fato é que as grandes cidades estão saturadas. E as cidades pequenas e médias conseguiram se desenvolver a ponto de serem tão atraentes que seguram ou chamam de volta a sua população. Mas há alguns problemas como a qualidade e prestação dos serviços. Padaria 24 horas, restaurantes 24 horas, farmácias 24 horas e a boa qualidade dos serviços. Ser bem atendido nos locais onde eu busco esses serviços. Entretanto, o custo de vida é bem mais baixo. Eu acho mais barato do que lá em Brasília, os valores das coisas, das mercadorias. Aqui você vai num barzinho, você bebe, come, você paga aí 100 reais. Lá em Brasília, só de gasolina, você gasta 100 reais para chegar num local. Então, assim, a qualidade mesmo de vida é o que é mais importante aqui para mim. Mas quem pretende deixar a vida agitada das cidades grandes rumo ao interior, tem que planejar. No meu caso, eu planejei isso durante dois anos e pude fazer essa migração com calma e com tranquilidade. Eu não recomendaria ninguém que viesse, sim, no susto. Se você conseguir fazer esse planejamento, então, sim, vale muito a pena. E para esse novo modelo de vida, é preciso estar aberto a mudanças, que são muitas. É, a gente tem que pensar que quando uma pessoa faz uma mudança de vida nessa perspectiva, de quando ela busca uma vida mais pacata e mais simples, eu acho que ela já está dentro dessa perspectiva de que não vai ter tantas coisas, tantos objetos da cultura capitalista e consumista, etc., do que uma pessoa que está vivendo numa vida simples, assim, que ela está optando por fazer. Eu fiz um estilo de amizade muito bom na cidade, então eu não pretendo sair daqui, não. Estou até tentando trazer meu pai e minha mãe para cá, já tem, acho que ano que vem eles devem vir para cá. A qualidade de vida aqui é essencial, é, nossa, maravilhosa. A qualidade doение é essencial, é, nossa, maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto